Bom dia, bom dia! Hoje eu vou apresentar a vocês os meus cactos globulares. Já apresentei os colunares, agora eu vou apresentar meus globulares, que são os cactos em forma de bola, ou quase bola, né, que fica numa forma mais arredondada. Esses aqui vocês já conhecem, esse é o coroa de frade médio, que não cresce muito. Quando ele sai esse cefáleo aqui é porque ele não cresce mais, vai crescer só o cefáleo. Acho que é assim que fala cefáleo, ele é pequeno, tá vendo? Aí tem esse outro, já é outra espécie. Esse aqui eu cortei todos os espinhos para me tirar os pulgão, porque a escova não entrava, porque o espinho dele é tudo entrelaçado. Esse outro da flor branca, lindo. Essa bolatinha é mamilária, fofa. Esses cactos em forma de bola são lindos. A minha paixão é tanta pelos coroa de frade, que eu acho que eu tenho uns oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, perdi a conta. Tem muito, muito, muito. Olha o tamanho das bolatinhas. A mãe desse aqui tava do tamanho da boca desse vaso. Morreu. Partiu. Daí me deixou os filhotinhos. Consegui fazer por semente. Tenho três, quatro, cinco aqui. Olha que fofura. Também foi de semente. Esse outro, bolatão, também é um dos primeiros. Também idoso, lindo. Não é lindo, né? Olha. Tem vídeo dele lá no canal. É uma lindeza. Minhas bolatonas, minhas gêmeas. Essas duas são idênticas. Na época, isso aqui é velho. Gente de Deus, acho que a gente tem uns dez anos ou mais também. Eu peguei de semente. Semente demora muito pra desenvolver. Olha o tanto de semente. E aí, semente vai caindo aqui no vaso e aqui mesmo eu deixo. Olha o tanto de mato. Aí eu arranco o mato e a semente vem junto. Mas eu deixo aqui mesmo, porque haja vaso pra pôr semente. Pra germinar, né? Olha o tanto de filhotinho. Meu Jesus. É tanto filhotinho de coroa do crádeo. Olha essa linda. Depois que eu passei aqui pro vaso, pra esse vaso de barro. Esse vaso não é próprio nada de orquídea. Mas, como eu precisava de um de barro, foi nesse mesmo. E tá lindão. Tá saindo já o cefálio dele. Muito lindo. Olha esse espinho, gente. Como que põe uma escova aqui pra tirar o pulgão. Só no pincel. Olha esse lindão. O espinho desse cacto. Agora me deu branco. Não sei falar o nome. Mas é lindo. O espinho dele é amarelo. Bem amarelo. Olha outras bolotinhas. Esse é lindo, né? Muito fofo. Minhas bolotas. Olha esse bolota mais linda de mamãe. Esse aqui é filhotinho desse aqui. Filhote desse. Que eu tirei de semente. Aqui tem mais. Tem outras variedades aqui. Deixa eu tirar esse aqui do meio. Aqui é um vaso em cima do outro. Tô sem espaço. Olha só. Esse também é um globular lindo. Coloquei aqui porque aqui pega chuva só da manhã. Tava na minha estufa, mas não saía do lugar. Outro lindão. Deixa eu mostrar pra vocês essa flor linda aqui. Olha só. É linda, né? Fedida mais linda. Olha só. Outra bolotinha. Esse é da flor amarela. Esse é esse filhote. Esse também é outro tipo. Esse peludo. Esse peludo aqui deu uma encolhida ali na estufa. Daí eu coloquei ele aqui. Pra ver o que ele decide da vida dele. Esse outro também é da flor amarela. Só que esse é mais roxinho do que o outro. É bem roxinho. Outra coroa de frade ali da média. Eu não posso perder essa espécie porque ela é muito difícil de encontrar. Daí eu tô até evitando de vender. Porque ela é difícil de encontrar. Sempre acha da grande, mas essa média, essa bolota aqui média eu não acho não pra vender. Muito difícil. Deixa eu ir aqui pra minha estufa. Tem algumas bolota aqui. Olha que bolota mais linda de mamãe. Essa é a florzinha puxada por tom marrom. E olha a semente que caiu aqui. Tá cheio de semente pra me tirar. Passar pro novo vasinho. Bolotinha fofa. Se o vídeo fica grande, vocês... Tenham paciência, tá, meus amores? Mas eu tenho que mostrar minhas bolotas. E tem a mãe tá aqui. Bolota não, gente. Como que é? Cacto globulares. Olha só a lobívia. Ô, Luciana Soares. Olha a minha lobívia que eu falei igual a sua. Como que ela enche o filhotinho. Já saiu, acho que duas flores. Agora vem mais. Mas pelo que eu tô vendo, ela gosta de sair filhote. Linda, né? Olha, meu outro... Eu esqueci o nome agora. A Wanderley mostrou no vídeo dela. Plumosa. Mamilaria plumosa. Eu acho que é assim. Olha só. Tenho sempre de dois. Gosto de ter dois igual. Porque se morrer, fica o parente. Minha cadeira de sogra tá linda. Eu amo essa cadeira de sogra. Não tenho sogra. Se tivesse... Jesus amado. Olha essa fofura. Não sai filhotinho pra mim fazer muda. Tá saindo uma florzinha amarela aqui, dessa bolotinha linda. Esse outro também é lindo, do espinho vermelho. Outra cadeira de sogra. Olha esse. Essa senhorona. Cheia de flor que tá saindo. Cheia de filhote. Eu tenho que tirar filhote aqui pra fazer muda e fico com dó. Tá lindona. Olha ali o tanto de filhote pra fazer muda. Muito linda, né, gente? Deixa eu ver o que que eu tenho mais aqui de bolota. Tenho essa aqui. Essa daqui, acho que não gostou muito desse vaso. Comprei esse vaso bonito. E ela parece que não gostou muito. Mas vai ficar aqui. Vai ter que acostumar. Tá saindo algodãozinho. Deve que gostou agora. Tem que gostar. Olha esse feioso. É feioso assim, porque eu cortei ele. Ele tava todo troncho. Daí eu cortei ele. Essa muda aqui. Deixa eu pegar. Deixa eu pegar aqui. Tá enroscado. Essa muda aqui. Era a cabeça que tava aqui. Que tava ficando torto. Todo parecendo um caracol. Daí eu tirei essa cabeça dele. Que é essa ferida aqui. Fiz aquela muda. Graças a Deus pegou. Aí ficou essa pereba feia. Mas em compensação. Olha o torto de filhote. Que tá vindo. Vou deixar tudo aqui. Os pulgões já querem pegar ele. Mas eu vou tacar ele venendo. Olha. Fica rasgando a coitada da mãe. Passa aí, ó. Não é engraçado? Arrebenta tudo. Chega, rasga. Passa aí o filhotinho. Olha o nascimento do filhotinho, gente. Eita, Jesus. É muito engraçado, né? Até a planta sofre pra ter neném. Olha só. E pelo jeito vai sair os três muda aqui. Tem o outro igual. Olha só que coisa mais fofa de mamãe. Filhote desse. Eu colhi a semente desse e consegui fazer. Olha onde já veio o vinheiro roer. Ô, meu Jesus. Isso é um rato. Fiz uma égua. Eita, eu falei sem querer. Olha só. Ruiu a cabecinha do meu cacto. Eles vêm. Já comeram um pacote de semente. E vinheram atacar aqui de novo. Esse bolotão aqui é lindo, né? Olha o outro aqui. Esse bicho demora pra crescer. Esse é da flor rosa também. Aquela rosa linda. Tem que tacar veneno aqui de novo. Olha o tanto de semente. Eita, desgrama agora que eu tô vendo. Olha ali. Quando o bicho veio, escavacou tudo. Misericórdia, misericórdia. Agora tem que comprar outro veneno. Que bicho safado cavocou a terra. Meu Jesus. Olha esse. Fofo. Gente de Deus. E o vídeo tá grande, hein? Olha esse. Essa é a minha cadeira de sogra mais antiga que eu tenho. Essa daqui se morrer eu choro. Muito linda. Olha o outro. Menina, agora que o rato veio fazer a festa de noite. Fazendo cama no meu cacto. Mereço isso? Misericórdia. Pois é, nesse buraco que ele fez que eu vou pôr o veneno. Olha onde tá cheio de pulgão aqui. Oh, meu Jesus. Como esse pulgão. Gosta do... De encher minhas paciências. Esse aqui é a flor laranja, que eu já fiz um vídeo. Gosta de um pulgão também, mas tá vivo. Olha que lindo. Passei essa semana pra esse vaso. Essas três muda. Pra economizar espaço. Olha, eu coloquei dois filhotinhos daquela que eu mostrei ali. Primeira. Plantei essa linda. E esse do espinho rosa, vermelho, pink. Plantei os três tudo junto. Pra ver. Olha esse que lindo. Então, esses são meus globulares. Espero que vocês tenham gostado. Olha só. Olha onde tá saindo mais três bolatinhas. Esse lindão também ainda não me deu flores. Então, esses são meus globulares. Tá tudo lindo. Agora, eu preocupei com esse rato. Vou ter que correr atrás de um veneno pra eles. E à noite ele vai vir. À noite eles vão vir querer dormir ali. Eu vou encontrar um remedinho na cama. Olha esse lindão. Olha o tamanho da cabeça desse fofo de mamãe. Ô Jesus, que coisa mais fofa. Gente. Desculpem aí. É porque eu sou meio abestrada mesmo. Com eles. Olha só. Tem que fazer carinho. Parece cabelinho de bebê. Muito fofo, né? Então, é isso aí, meus amores. Vou ficando por aqui. Vou parando aqui nesse lindão. Espero que vocês gostem. Comentem bastante. Dê um joinha aí. Que o joinha vale muito. Pro YouTube conhecer que o canal tá sendo visualizado. Tá bom, meus amores? Espero que vocês tenham gostado. Beijo, beijo, beijo.